Para o Brasil, ele deixou esse legado aí para o povo nordestino e faz parte da gente, eu cresci, como eu costumo dizer Não me olhe assim, não me olhe com essa olhada angelical, é demais, né? Eu sou filha do nordeste e eu nasci em solo potiguar Cresci ouvindo Luiz Gonzaga e Marinês cantar Um forro bom de qualidade que tornou-se minha vaidade E eu, Zeca, goste só, eu agora me apresento, a minha voz é meu documento, eu sou a deusa do forro Ainda faz assim na lata, linda, linda Não só filha da terra, como filha desse pedacinho de chão aqui, você daqui, não é? Sou, na verdade eu assim a Cari, uma cidade linda, maravilhosa, cidade mais limpa do Brasil O interiorzinho lá de Titina, Titina Medeiros E somos da mesma álcool de Gargalheiras Você é amiga de Titina? Sou, aí já deu Minha alta é farinha, não? Passeamos com Titina aqui pelo Rio Grande do Norte, maravilhosa Ela é demais Só gente boa lá Então eu vim morar aqui em Natal, com meus 6, 7 anos E não saí mais, moro aqui esse tempo todinho E sou nordestina, sou do Rio Grande do Norte E vim parar aqui em Tabatinga, moro aqui nesse paraíso, nessa coisinha ruim Ninguém é um paraíso mesmo Agora, esse pôr do sol que a gente viu era uma coisa de louco Agora, essa música aqui tão linda, e olha que bacana A gente tem o teu forró O teu forró de alguns... O meu forró, pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha você pode crer Uma é a propria, pôr, da trin também É uma pequena, aí você pode crer E aí dá, pôr, oitinho tá rolando Pessoa, o meu alcançado não, só filha, sem paixão Tem que fazer algo de beijão ou levar Vou ver a leva, se escuta, quando se me aliciar É o xililí, 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 xililí É o xililí, xililí Se a gente quer um repito, só pra tu já cantar É o xililí, 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 xililí Dá proieira lá, vai passar Um silêncio, um silêncio, um silêncio A gente pra o resto que o sábado usa a banda